Música Unifor realizou o congresso de medicina 2016 com o tema Envelhecimento populacional um desafio para o jovem médico e o canal 36 veio conferir É um momento onde os alunos primeiro se congregam, se unem em torno de um tema Para poder discutir um assunto extremamente importante que é o envelhecimento dentro de uma faculdade de medicina É hora dos professores se aproximarem de uma maneira geral dos alunos Para também comporem as bancas, os locais de apresentações E poder nesse momento desenvolver um raciocínio que durante a formação médica ele é separado Então nesse momento é um momento de união, de congregar congresso E por que escolher esse tema? É uma coisa muito interessante, eu expliquei ontem em uma outra entrevista O Brasil envelhece, a população está envelhecendo As condições de vida estão propiciando que as pessoas envelheçam Ora, quem vai cuidar desse idoso lá na frente? Ele tem que estar preparado para poder cuidar do idoso E aqui é uma faculdade de medicina onde os alunos vão aprender com um olhar bem diferenciado Bem humanizado a tratar melhor esse idoso mais à frente Eles vão desenvolvendo a sua capacidade de atuar como médicos na sociedade Eles se articulam, eles descobrem o que é importante, é fundamental O congresso aconteceu nos dias 11 e 12 de maio, no campus Três Poços O tema foi escolhido pela comissão composta por professores e alunos de medicina Que julgaram necessário falar sobre um assunto que não é muito abordado durante o curso O cenário está mudando agora no nosso país, a nossa população está envelhecendo E esse ano foi a primeira vez em que crianças com menos de 6 anos bateram ali a mesma quantidade de idosos Então a gente com certeza vai ter mais idosos no nosso consultório Então é um desafio porque o idoso ele não é um adulto mais velho Ele tem as particularidades dele e a gente tem que aprender a lidar com isso O evento esse ano foi composto em dois dias e meio O primeiro pré-congresso com a batalha de ligas, com o fórum de ligas acadêmicas Que foi uma batalha cultural, onde os alunos puderam estar trabalhando de uma maneira bem interativa Então o nosso objetivo é não só passar o conhecimento Mas fazer com que o aluno esteja de verdade presente na formação desse conhecimento Através da interação com os palestrantes Através da realização de trabalhos para de verdade se inteirar melhor do tema Música 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 Legenda Adriana Zanotto